Música 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 Namashkar دوستو. میرا نب Pavan ہے اور آپ کا میرے YouTube چینل میں سواگت ہے. تو آج کا لسن آپ سبی کے ریکویسٹ پہ ہے. ابھی ہم نے ٹریک کے ساتھ کچھ کورز بجائے A música foi derrubada. A música de Jubin Nautial. A música de Tanishk Baagchi. E a lyrics de Manoj Muntashir. A música de lyrics e chords está na descrição do vídeo. Então vamos ver a música de chords e strumming pattern. Se você gostar de open chords, coloque em 5th fret. A minor, G, F, C, D minor. Se você gostar de Chords, D minor, C, Db major. Você pode tocar aqui. G minor, F. Então vamos ver a strumming pattern. Eu vou mostrar primeiro um simples pattern. Que você pode tocar em open chords. Eu vou mostrar isso. Espero que deseamos ter. E no final, meus Girish Could lack, então eu vou mostrar duas Guerras. A pipe para a term. Então, o primeiro passo é o passo a passo a passo a passo a passo a passo. E o outro passo é o passo a passo a passo. Então, eu vou mostrar isso para vocês. Então, eu vou mostrar uma coisa com a lese de hoje. O que você viu, eu fiz um Bb Major Chord. Aqui na música, eles usaram o Bb Major, o Bb Major 7. Então, se você ouvir Bb Major 7, eu também vou mostrar para vocês. Então, você vai gostar de ouvir muito. Eu fiz um soar para o Bb Major 7 e já falei que o Bb Major 7 e também. Eu acho que você vai gostar de verão aqui. Eu acho que você vai ver. E eu também digo que você pode ler, você pode ler Bb Major 7 e ler aí. Vocês podem ler também e ler aqui. Se você verá que se você BbM7 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 Então você vai ouvir BbM7 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 Então eu espero que você gostou BbM7 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 BbM7